Música Música Aí pessoal, o tema da nossa hoje é a matemática dos códigos de barra Então, esse código de barra aqui é da minha garrafinha de água que eu vou pegar aqui eu copiei esse código de barra na lousa e vou passar, passei tudo aqui os três dígitos que o código de barra tem tá certo? São quatro etapas de cálculo que eu vou chegar nesse número aqui porque esse número aqui não é colocado por acaso não tem uma sequência matemática que mostra como ele é calculado os outros não, os outros tem aqui na favela por exemplo o 789 os três primeiros dígitos correspondem ao código do? o Brasil recebeu esse código, o 789 então, todo produto que é feito no Brasil começa com o 789 nós os quatro números que vem em seguida no caso aqui, 5.000 é o código da fábrica que fez a água quem que é a água? eu 5.000 aí, ó é o código fabricante os outros sim que vem em seguida no caso aqui 32.758 é o código do? o código esse produto que é a água aqui recebeu esse código esse último dígito que é chamado dígito de? o código é esse que a gente vai aprender a calcular como é que se calcula esse último dígito aí? então são quatro etapas do código quatro a gente vai ter que descobrir o meu código vai ter que dar quatro quando você fizer o seu código que é o código do seu código você tem que dar esse último número aqui se não der, pessoal em algum momento das quatro etapas vocês erraram tem que voltar a concluir o código sim ou não? sim então acompanha comigo aqui, pessoal primeira etapa eu faço um flechinho embaixo do primeiro dígito quem é o primeiro? é e copio aí novamente olha pra cá eu vou sair pulando um tá vendo? eu copio o primeiro número e vou pulando um sete pula um, quem vem? nove copio novamente pula um dez pula um pula um pula um pula um e pula um não pode usar o último dígito o último dígito não entra nos cálculos matemáticos não entra em nenhum momento ele vai ter que dar o meu resultado da quatro no final no meio desses dígitos eu coloco o sinal de mais e somo um olha lá sete mais nove dezesseis mais dois dezoito dezoito mais cinco vinte e três aí eu vou guardar esse resultado aqui que eu vou usar ele depois então o primeiro passo é isso aí primeira etapa do tróculo você destaca lá o primeiro copia ele novamente vai sempre pulando um e soma deu vinte e três vamos chegar na segunda etapa pessoal a segunda etapa todos os copos de pós-de-baixo começam assim com três vezes eu sei que o triplo do número que você vai calcular triplo de quem? do número eu já ponho em parênteses desse que não tem a parte destacada de baixo que eu destaquei então vai ser oito cinco dez três sete oito todos esses números eu vou colocar dentro parênteses ó então fica assim oito cinco zero três sete oito ó lá e no meio deles a colocação de mais repito três vezes e soma isso daqui oito mais cinco treze mais três dezesseis mais sete vinte e três mais oito trinta e um e passa a plantinha de vezes aqui três vezes trinta e um dá noventa e três guarda esse resultado o terceiro passo o mais fácil de tudo terceira etapa do palco mais fácil você pega os dois resultados o que deu vem comigo vinte e três que deu na primeira etapa mais o que deu na segunda etapa noventa e três somos dois vai dar vai dar cento e dezesseis última etapa a quarta agora quarta etapa como que é a quarta etapa pessoal depois desse número que deu na terceira etapa eu vou procurar o primeiro número depois dele que termina com zero depois desse número que deu na terceira etapa qual que é o primeiro que termina com zero vamos ver depois dele vem o cento dezessete termina com sete não serve cento dezoito termina com oito não serve cento dezenove termina com nove cento e vinte termina com é esse que eu vou pegar o primeiro deles depois o de imediato depois que vem dele que termina com zero é o cento e vinte aí eu pego cento e vinte sempre uma continha de menos na quarta etapa menos o que deu aqui no terceiro passo que é cento e dezesseis cento e vinte tira cento e dezesseis dá quatro quatro aí ó deu certinho o último dígito que é o dígito de controle não tem como falhar não tem como falhar filma mais perto meu querido ó lá deu certo? quatro deu certinho? sim perfeito chegou a dúvida meu querido? e quando que foi velho? ó pessoal boa pergunta hein ótima pergunta pessoal quando for zero ao último dígito essa continha aqui no terceiro etapa vai dar um número que termina com zero também aí na quarta etapa você não vai precisar procurar um número que termina com zero já terminou por exemplo aqui vai dar um cem noventa cento e dez cento e vinte vai só fazer por exemplo se você tiver cento e vinte aqui você vai cento e vinte menos cento e vinte dá zero se der oitenta faz oitenta menos oitenta se der noventa aqui faz noventa menos noventa aí dá zero tá? quando vou último dígito por zero aqui também no terceiro etapa essa pontinha aqui de mais tem que ser um número que vem com zero também se eu não terminar com zero né? é porque você errou em alguma etapa esse cálculo não falha se você seguir as quatro etapas certinhas não tem como errar pessoal agora eu vou pedir para vocês fazerem para treinar um pouquinho seguindo essas quatro etapas do cálculo com o código básico que você tem aí na capa do caderno com o material escolar você vai fazer a ponta seguindo esses quatro passos tá? você vai ter que dar esse último dígito na sua conta, hein? se não der é porque você errou em alguma etapa do cálculo qual a primeira se for um errado ou a segunda confere os quatro etapas as quatro etapas mas antes de fazer vamos tentar de novo então calcular, calcular Mivaldão vai se inquinar calcular, calcular Mivaldão vai se inquinar calcular, calcular Mivaldão vai se inquinar